Olha, se liga, porque hoje tem a resenha completa daquele que talvez seja o melhor perfume já lançado na história da empresa Sapiente Anish, o perfume Black Mamba. Vem comigo conhecer. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E, gente, resenha completa hoje de um perfume espetacular, galera. Olha, eu já falo de perfumes da empresa Sapiente Anish, que é uma empresa nacional de perfumaria de nicho, que traz exclusividade, perfumes em concentração, extrato. São extratos de perfume, quer dizer, muito concentrados, com alto desempenho, fixando, projetando bastante. E eu trago resenhas de perfumes dessa empresa desde 2017, desde o primeiro ano do canal Júnior Barreiros. De lá pra cá, esse é o perfume que mais me empolgou desde o lançamento do Heroin. Sem dúvida alguma, um dos meus perfumes favoritos quando a gente fala de perfumaria de nicho nacional. E esse daqui é um perfume narcótico. Você borrifa na pele e fala, meu Deus, que néctar dos deuses! Que coisa espetacular! Então, desde o lançamento do Heroin, eu não fico assim tão embasbacado com o lançamento da empresa quanto fiquei com esse perfume aqui. Se você gosta de resenhas de perfumes, não deixa de se inscrever no canal, já deixa o like, clica no sininho e vem comigo conferir a resenha completa dessa fragrância aqui. Esse é o Black Mamba. Bom, pra quem não sabe, a Mamba Negra é uma cobra, uma serpente africana que está colocada entre as serpentes mais letais, mortais, venenosas do mundo. Uma picada, uma mordida de uma serpente dessa leva a vida de um ser humano adulto em 20 minutos. Eu vou deixar uma fotografia aí da Mamba Negra. E aí a gente tem o Black Mamba, que não é letal, não é mortífero, mas vai fazer com que você seja entorpecido. É praticamente um perfume narcótico, que envenena, mas que envenena no sentido positivo, tá? Que faz com que você queira mais e mais fazer uso dessa fragrância. Quando você borrifa esse perfume na pele, e eu considero ele um perfume mais masculino que feminino, eu acho que ele tem uma pegada amadeirada um pouco mais intensa. Eu diria pra vocês que ele tá na casa de 60% masculino, 40% feminino, mas mulheres também vão conseguir alcançar, tá? Desde que gostem dessa pegada na perfumaria. É borrifar na pele, você fala, cara, que que é isso? Que coisa espetacular. Deixa eu borrifar aqui pra vocês verem, olha. Ó! Não precisa tudo ir de borrifada não, tá? O desempenho dele é avassalador. Ele tem uma combinação de café com avelã, que é a coisa mais deliciosa do mundo. É um café mais torrado, tá? Não é aquele café doce. É uma coisa mais torrada. Junto com essa nota de avelã, traz pra gente uma característica bem gourmand na fragrância. Só que cercado de madeiras. Você nota que é uma fragrância sempre um pouco mais seca. Ela não é tão cremosa, não tenta passar um lado juvenil, não tenta passar aquele lado gourmand de... Tá dando água na boca, tá? De bolo saindo do forno, alguma coisa nesse sentido. É um gourmand, só que sem tanta doçura assim. Mas pra um lado de um café torrado, muito agradável e de extrema qualidade. Esse perfume faz parte de uma linha premium que a Sapientianish tá inaugurando agora. E eles começaram com os dois pés direito. Não tem pé esquerdo nisso. É só pé direito. Porque o negócio ficou simplesmente absurdo de bom. E essa combinação de café e de avelã vem acompanhada de um lado meio smoke, meio esfumado que o perfume tem. É descrito na pirâmide olfativa como fumaça de agarwood. Mas ele não tem uma nota de oud, pelo menos não da maneira que eu conheço na perfumaria, tá? Ele traz um lado de uma madeira esfumaçada. É quase puxado pra uma madeira de guaiac. É mais pra esse lado, sabe? Uma madeira mais esfumada. Como se fosse uma madeira vermelha bem escura. Quase puxado pra um tom mais negro avermelhado. Meio acobriado. E esfumaçado. Levemente esfumaçado. Essa característica tá até presente na cor do líquido do perfume. Vocês conseguem observar aqui? Ele tem uma cor bem licorosa. Uma coisa meio whisky, meio maltado, né? E essa coloração tá presente no cheiro do perfume. Você nota ele sempre partindo pra um marrom licoroso. E isso vai ganhando cada vez mais intensidade. Porque o coração da fragrância traz um composto de notas florais. Mas especialmente a nota de ylang-ylang. Que dá um toque bem afrodisíaco pra esse perfume. Ele é pegador. Ele é perfume sexy. Ele tem esse lado sedutor, atraente. O ylang-ylang favorece isso, tá? Só que principalmente por esse acorde de mel que tá presente no coração da fragrância. E é interessante dizer isso pra vocês. Eu quero deixar muito claro. Esse perfume não se comporta de maneira doce na minha pele, como o Heroin, por exemplo. O Heroin na minha pele é bem mais adocicado do que o Black Mamba. Aqui é sempre uma doçura meio enraizada, uma doçura meio terrosa, uma doçura meio seca. É interessante, cara. Porque os acordes amadeirados, balsâmicos, adocicados, trazem muita presença, muito punch pro perfume. E deixam ele sempre muito encorpado. É um perfume que você borrifa 5, 6 borrifadas, você vai ter uma fragrância exalando aí por tranquilamente umas 3 horas, 3 horas e meia de um perfume que você pode usar na balada pra seduzir as pessoas. Pra fazer com que todo mundo pergunte pra você que raio de perfume gostoso é esse. Gente, ele não lembra nenhum perfume importado das grandes grifes que eu já tenha tido contato em algum momento. Realmente, se ele lembra alguma coisa, se ele tem proximidade com algum perfume das grandes grifes, de repente perfumaria de nicho, alguma coisa assim, eu não conheço. Eu não tenho na coleção. E olha que eu não tenho pouca coisa na coleção. Beira a casa aí dos 2 mil frascos de perfumes, muitos deles ligados à perfumaria de nicho. E ele traz uma exclusividade muito grande. E é uma exclusividade que agrada com muita facilidade. Não tem rejeição. Todo mundo gosta. É bater o nariz e gostar da fragrância. Se eu fosse colocar esse perfume nacional, Black Mamba, da Sapiente Anish, numa empresa de perfumaria de nicho internacional, eu colocaria na empresa Parfums de Marley. Entre as empresas que eu conheço, que eu tenho muita coisa na coleção, Nishane, Creed, Amuage, Tom Ford e tudo mais, eu colocaria ele em Parfums de Marley. Justamente pela facilidade em agradar as pessoas. Parfums de Marley tem muito disso, né? Grande qualidade de ingredientes, de matérias-primas, mas com facilidade pra agradar. Na perfumaria, mais comercial mesmo, sendo com ingredientes de nicho. E aí a secagem com mirra e o absoluto de baunilha faz com que a mescla com as madeiras seja uma mescla absolutamente perfeita. Você tem o cedro, você tem o ébano, que dá uma madeirada um pouco mais obscura, misterioso pra fragrância. Parece o patchouli dando um acorde mais terroso, muito bem equilibrado com esses acordes mais adocicados. E essa mirra dá um toque incensado, balsâmico pra ele, simplesmente viciante. Cara, o perfume é incrível. Fixação dele, fixação de perfume em concentração extrato. Mais de 10 horas na minha pele tranquilamente, exalando 3 horas e meia, 4 horas. Você pode usar na balada, você pode usar em encontro romântico, pode usar à noite numa saída com os amigos. Durante o dia eu consegui utilizar, e olha que tá fazendo muito calor. Mas assim, gente, uma borrifadinha só. E eu consegui utilizar porque o cheiro dele é muito agradável. Essa combinação de café arábica com avelã é muito gostosa de sentir. Sabe, é um adocicado amendoado gostoso, gente. Muito, muito agradável, que se mescla muito bem com esse lang-lang e notas florais. E esse absoluto de baunilha com mirra e notas amadeiradas. O perfume é muito sedutor. Ele é um perfume mais aquecido, ele é mais quente. Então ele vai se sair melhor em climas mais amenos. Mas uma borrifadinha aí pro uso de dia de vez em quando, pra você sentir essa maravilha, não vai mal não, tá? Primavera, outono e inverno, principalmente outono e inverno, durante a noite, ele vai dominar completamente o ambiente que você tiver. Então pra mim hoje, o Black Mamba, lançamento da Sapiente Anish, é o top 1 da empresa. Pra mim ele superou o Heroin. E o Heroin tá na primeira colocação entre os perfumes que eu mais gosto da Sapiente Anish há uns 3 anos, gente. Desde o seu lançamento, nenhuma outra fragrância ganhou tanto o meu coração quanto esse perfume aqui. E o desempenho é exatamente a mesma coisa do Heroin. Então não tem o que falar, gente. O perfume é agradável, é muito fácil, é muito chamativo. Ninguém vai deixar de notar você quando você utilizar essa fragrância. Então se você é uma pessoa meio discreta, meio tímida, talvez não seja o perfume pra você. Porque não tem jeito de passar despercebido pelas pessoas. Todo mundo vai notar. Eu dou 4 ou 5 borrifadas disso daqui e fico exalando por horas. É um perfume realmente muito atraente e que agrada muito fácil. Agradou todo mundo aqui em casa. E eu acho que hoje é o tiro mais certeiro pra você iniciar na perfumaria de nicho nacional. Vai escolher um perfume da Sapiente Anish? Vai no Black Mamba. Ele é fácil de agradar e tem um desempenho brutal. Que anima o público brasileiro, né? Os brasileiros gostam de bomba atômica. E o bicho é bombástico, hein? Pode ir nele, gente. Vou deixar o link aqui na descrição. Se tiver cupom de desconto eu deixo aqui também. Simplesmente incrível. Não tem retoques. E é um perfume que está certamente entre os melhores perfumes nacionais lançados em 2022. A gente está em janeiro. E eu duvido que esse perfume não vai estar no top 3 lá no fim do ano. O bicho é brutal. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de se inscrever. Já deixa o like, clica no sininho e conheça essa maravilha. Não tem jeito de não gostar. Que perfume espetacular, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.